Música Oi pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos com bastante saúde. Bom, deixa eu ir me apresentando, né? Meu nome é Fabiola Cruz, eu sou professora da EJA1 e essa aula foi dedicada para os alunos da EJA. Mas é claro, pode chamar todo mundo aí da sua casa para assistir essa aula com você. Pega lápis, pega papel, para anotar tudo, porque o assunto é muito interessante, faz parte do seu cotidiano. Bom, para tornar essa aula mais inclusiva, deixa eu me descrever. Eu sou uma professora negra, de cabelos castanhos escuros, mais ou menos na altura dos ombros, olhos também castanhos escuros. Hoje eu estou usando uma blusa preta e estou aqui no cenário da Multirio. Bom, eu disse para você que a aula seria bem interessante, porque faz parte do cotidiano. E é verdade, pensa comigo, se de repente você recebe uma notícia pelas suas redes sociais, pelo seu celular, e aí você lê aquela informação e acha que ela é super interessante para você, para os seus amigos, familiares, o que é que você faz? Me diz aí, o que é que você faz? Será que você aperta, dá um clique e manda para todo mundo? Hum, é isso que a gente precisa conversar hoje. A aula de hoje é sobre fake news. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso primeiro slide? Fake news ao pé da letra significa notícia falsa. E aí o próximo slide explica bem isso. Bom, eu tenho aí duas notícias. Uma delas é fato e a outra é fake. A primeira diz assim, Homem morre após lambida de cachorro. E a outra diz o seguinte, Inalar vapor mata Covid-19. Hum, e aí, o que é que você achou dessas notícias? Elas são verdadeiras, falsas? Vou dar uma dica. Uma é falsa e a outra é verdadeira. Pensa aí. Pensou? Pessoal, vamos dar uma olhadinha no próximo slide que eu vou mostrar para vocês. A primeira notícia que fala do homem que morreu por conta da lambida do cachorro é fato, é verdade. Aconteceu isso mesmo. Um alemão de 63 anos morreu após lambida, porque ele foi, ele acabou sendo contaminado, né, por uma infecção rara através da lambida do seu cachorro. Claro que isso não é uma coisa comum de acontecer, mas essa é uma notícia verdadeira. E agora, a outra notícia? Hum, do vapor. O que você acha? Vamos dar uma olhadinha lá no próximo slide. Tem muita informação aí, talvez você não consiga ver tudo, mas eu vou falar para vocês os pontos mais importantes dessa notícia. Talvez você até tenha recebido no seu celular. Bom, doutora Marise Emergue, dois pontos, ela relata sobre o agravamento da doença e ela fala dos sintomas também. Ela fala dos riscos, pede que por favor anotem as informações que o vírus é muito prejudicial, mas que ele morre a partir dos 70 graus Celsius. Bom, ela pede para as pessoas divulgarem, diz que todos querem tirar vantagens a respeito da pandemia e dependendo da rotina da pessoa, ela ter receita quantas vezes por dia deve inalar o vapor para matar o vírus. Hum, e aí, você recebeu uma notícia dessas? Recebeu essa própria notícia? Dá para ver que realmente essa notícia é fake. Por enquanto, a única coisa que a gente sabe é que o vírus, ele morre com álcool, que a gente precisa fazer o distanciamento social e usar máscara. Mas o vapor, hum, esse aí só vai queimar as nossas vias aéreas. Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha no que que torna uma notícia fake. Olha o próximo slide. Uma notícia fake, ela é uma notícia que não tem uma fonte segura. Quem escreveu, a instituição, que é muitas vezes inexistente. A data, geralmente, na comunicação diz que há duas semanas atrás, não tem uma data precisa. Outro ponto é o número dois. Os textos, geralmente, são muito confusos. E fala sempre para a pessoa ter atenção, diz que a notícia é urgente, leia essa mensagem. É sempre assim. O terceiro ponto fala para você repassar essa notícia para o máximo de pessoas que você puder, como se fosse uma corrente. Viu aí? Esses são os três primeiros pontos que já vai fazer com que você pense antes de divulgar uma notícia que você nem sabe se é verdadeira ou não. Vamos dar uma olhadinha no próximo slide? Dando continuidade aos pontos que você deve analisar quando você recebeu uma notícia e essa notícia te deixar intrigado. Quarto ponto. Os assuntos dessas notícias sempre são muito interessantes, despertam bastante a atenção das pessoas. Geralmente são sobre saúde, sobre famosos, crianças, maus tratos com animais, ou então de religião, de dinheiro. São assuntos que realmente chamam a atenção de qualquer um. O quinto ponto tem tom conspiratório, do tipo, ninguém quer que você saiba sobre esse assunto, ninguém te contou sobre isso. O sexto ponto é que na maioria das vezes, essas notícias que são fake, elas misturam fatos reais com ficção. E aí? Quando você recebe alguma notícia, você olha item por item, dos que eu mencionei agora, para identificar se uma notícia é realmente verdadeira ou não? Hum, é importante que você faça isso. E deu para ver que é super simples. Fazendo a conferência desses pontos, você vai ter a certeza se a notícia que você recebeu, ela é falsa ou não. Vamos dar uma olhadinha no próximo slide? Se a gente observar essa mesma notícia que eu apresentei para vocês antes, nós vamos constatar que todos aqueles pontos que eu falei, estão presentes nessa notícia fake, nessa notícia falsa. Por exemplo, o nome dessa pessoa, dessa doutora, é inexistente. É só fazer uma busca que você vai ver que essa pessoa não existe. Um outro ponto é que fala sobre a mistura do que é real e do que é ficção. Ou seja, ela relata que realmente existe a doença, fala dos sintomas, mas depois ela mistura ficção com aquilo que seria a possível cura para a doença. Um outro ponto é a corrente. Ela diz ali que deve ser repassado para outras pessoas. Pede para que a gente anote a informação. Se é para anotar, é porque a informação é importante para a gente passar para muito mais pessoas. O texto também é bem confuso. se a gente parar para ler cada pedacinho, a gente vai ver que ela se confunde aí nas informações. O assunto é super atrativo por quem é que não quer saber qual é a cura, né? Para a gente ficar livre aí dessa doença. E o tom é totalmente conspiratório. Diz aí que não quer que você saiba por que tem gente que está tirando vantagens com essa pandemia. Então, já deu para ver que essa notícia é totalmente fake. Totalmente falsa. Fique esperto, hein? Bom, dando continuidade, eu trouxe mais um slide para vocês. Nesse último slide, diz aí uma informação que é muito importante. As fake news são criadas com o intuito de atrair acessos aos sites e assim faturar com a publicidade digital. E um resumo que a gente pode fazer sobre esse assunto é As fake news contém uma informação falsa cercada de outras verdadeiras. Traz consequências que podem ser desastrosas. Vocês já viram que às vezes as notícias têm até fotografia? A gente acha que se tem foto pode ser mais provável que ela seja verdadeira. Mas infelizmente não. Muitas pessoas fazem montagens com essas fotos. E aí, mais um indício de que não é verdade aquilo que está escrito. Então a gente precisa pesquisar. E a internet é uma grande aliada nisso quando você faz buscas para saber se aquela notícia que você recebeu pode ser verdade ou não. Infelizmente, já aconteceram situações muito tristes por conta de notícias falsas. No ano de 2014, em São Paulo, uma mulher morreu por conta de ter sido confundida com uma sequestradora de crianças. Uma pessoa que fazia magia negra. E olha só, infelizmente, uma inocente morreu. Uma outra situação foi quando as pessoas pararam de vacinar seus filhos contra o sarampo. Uma doença que já nem existia praticamente no Brasil por conta da vacinação. Infelizmente, a doença retornou porque os pais pararam de vacinar seus filhos por conta de um boato, de uma notícia totalmente falsa. Ah, tem um outro caso também. Quem é que não lembra de no ano de 2018 da greve dos caminhoneiros? Hum, foram 11 dias de paralisação, não foi? Então, muita gente parou de consumir aquilo que precisava ou então correu nos supermercados para poder comprar logo as suas mercadorias para que não faltasse. Teve muita gente esperta que faturou com isso vendendo produtos muito mais caros. Isso não é legal, né? Então, você precisa pensar nas consequências que um clique que você dá pode trazer. Isso pode ser muito ruim para você e para todos aqueles que você gosta quando você divulga uma notícia falsa. Pessoal, na aula de hoje nós explicamos o que é fake news, nós também analisamos uma notícia falsa, nós verificamos uma notícia, uma manchete de uma notícia verdadeira e de uma outra falsa, nós identificamos os pontos que caracterizam também uma notícia falsa e por fim falamos sobre a reflexão sobre esse tema, se a gente deve ou não divulgar aquilo que a gente não tem certeza. pessoal, eu espero que vocês tenham curtido bastante a aula de hoje e que vocês não curtam por aí mensagens que não são verdadeiras. Eu deixo aqui o meu beijo, o meu muito obrigada e até a próxima. Tchau!